Segunda tentativa de comprar uma Kombi E aí galera do canal A gente não sabe como vai montar esse vídeo aí né Mas comprar uma Kombi pro nosso projeto aí de vida Já é um... né Mariel? É São planos antigos já E a gente tem um vídeo da primeira vez que nós tentamos buscar uma Kombi Fomos lá em Piratini, a Mariel tava grávida Foi frustrante, liga-se de passagem né O Mariel tava com um calhão na barriga aí E agora ele tá aqui ó Tá aí atrás, dormindo aí Quase dois anos agora É E agora a gente tá indo lá ver uma Kombi Conseguimos vender o carro E agora a gente vai dar uma olhada numa Kombi aí Que... um conhecido aí que tá vendo É isso aí né Vamos ver como é que é Depois a gente grava o resultado Que medo! Chegamos no destino Chegamos! Dá pra ver ela lá? Para aí que eu fomento alguma coisa aqui Olha lá, olha lá Será? Será que vai dar? Falar pra gente pra não acordar as vizinhas Vamos lá né Agora eu vou conversar lá com ele Tu tá preto Tu tá preto Eu não vou levar a câmera pra... Tu tá preto Tu tá escuro Não faz mal que tu tá escuro Tá medido lá na... Tá medido Eu vou lá falar com ele Vamos ver no que vai dar Claro tia E... A gente não vai filmar lá porque né Não vou filmar o cara lá A gente vai invadir a privacidade do homem É Vai aquele negócio de todo E depois a gente vê o que que der É Tchau Tchau Beijo Vamos ali Coma toda a salada E não sei o que mais E viaja de Kombi E vai Vai Um beijo, um queijo e... Viver do mundo afora Olhamos a Kombi Segunda tentativa de comprar uma Kombi A primeira foi frustrante A primeira tentativa... Não rolou E a segunda Yeah Compramos Compramos finalmente a nossa Kombi E aí galera Finalmente compramos galera Compramos Quase uma paixão na primeira vista É Pode ser que sim É isso aí galera Finalmente tá na mão a Kombi então E... Foi tudo surpresa Oi Ninguém sabe que a gente comprou a Kombi E... Agora vocês... Vão acompanhar porque... Vão acompanhar como foi Como foi né Mariel Essa surpresa aí pra... Pra galera Pra gurizada na verdade Na real pra todos né Pra todos Pra todos Ninguém sabe E esse é um sonho antigo nosso aí A gente alimenta essa ideia no Dereck Desde que ele era pequenininho Que a gente fala em viajar E de ter uma casa de roda E agora vocês vão acompanhar no vídeo aí A nossa surpresa mostrando pra eles Olha o que eu tô fazendo Vamos nessa então Fica com a gente aí E não te esquece Já vai te inscrevendo no canal Se tu chegou agora Pra conhecer o nosso projeto Inscreve lá Ativa o sininho Pra ficar ligado em todas as novidades Que a gente vai ter aí no canal Beleza? Tchauzinho Kalel Dá tchauzinho lá Tchau 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 Até mais Vem com a gente Vem na garupa da surpresa Fala aí gurizada Tamo dentro da combinha E aí seguinte ó Ninguém tá sabendo Só eu e a Mariel E agora é a surpresa Ela foi dar uma volta com as crianças aí Os amiguinhos deles aí E eu vou encontrar eles na pracinha ali de surpresa A gente vai ver qual é a reação dessa gurizada aí Vamo ver a reação da gurizada Que é um sonho de família né A tal da Kombi cara E agora a gente vai encontrar A galera lá Tchau 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 Bombezinha, coisinhas para fazer, é claro, mas o mais importante estava andando, a mecânica está direitinho, está funcionando, e agora a gente vai arrumando ela, vocês vão acompanhar aí no canal toda essa função agora, toda vez que a gente fizer alguma coisa nela, vocês vão acompanhando aí no canal, estamos chegando na pracinha aqui perto de casa, vamos ver a reação dessa galerinha, vamos cozinhar com essa turma. E aí gurizada? E aí gurizada? Entra aí meu, entra aí Dereck! Vem Dereck! Vem Dereck! Chegou a Kombi! É muito grande! Isaac! Isaac! Vamos lá no fundo! Vai lá, vai lá, vai lá! Vamos lá no fundo! Espera aí que eu vou abrir para vocês ali! Viu só meu? Demorou, mas veio! Gostou da surpresa? Viu? Que massa! Era isso que eu fui fazer de amanhã! Que eu saí e demorei! Era surpresa, mas era cedo! Por isso que amanhã veio! É pra nós, filho! Vamos lá no fundo! Vamos lá! Vamos lá! E aí Zaki! Viu? Chegou a nossa Kombi, Dereck! Olha o carro de vocês! Deixa eu passar ali atrás! Eu vou ali atrás! E aí, estou feliz? Viu? Viu? Bate aí! A gente tem uma Kombi! Viu! Agora na Garupa tem uma Kombi! Tá! Eu quero ter uma Kombi! Eu quero ter uma outra Kombi! Tio! A gente vai vender de almoço! A gente pode vender almoço nessa aqui? Vamos! A gente pode bater uma almoço ali! Olha o Zaki! Ele quer tudo! Eu vou pegar o almoço! E aí a gente vai fazer? Vamos transformar ela num nosso motorhome? Sim! Vamos! Tio! Eu vou pegar a garupa! Na garupa! Na garupa! NAR welda! Na garupa! A avó e o vô ainda não sabem A hora que o pai saiu Por isso que ele demorou Porque ele tava lá buscando ela, entendeu? Porque ele tava lá vendo Vocês vão deitar nos bancos aqui, vão se esconder E aí a gente vai entrar dentro de casa Lá no pátio Quando eles virem assim pra olhar E ver o pai, vocês vão ouvir a avó dizer assim É o Marlo Aí vocês levantem, tá? Pode ser? Compramos a combota Na Garupa tá De roda Tá feliz Certo, né? Finalmente todos aí com a combinha tão desejada Com certeza agora vai garantir várias aventuras na Garupa E aí todos vocês aí vão acompanhar no canal E agora vocês vão acompanhar todas as mudanças que a gente fizer Se a gente arrumar nela Vocês é que vão achar ele? A gente vai postando no canal aí, né? Ele não quer deixar no banco Vem aqui ver o que a gente comprou hoje O Marlo teve que fazer uma compra hoje O que que tu acha que é? Eu acho que é um carro Que carro, tu acha? O Luca Uma Cove, não acredito Ai, eu não acredito Eu não acredito Pensa na façadice das crianças A outra tá impressionada ainda Tudo que eu queria era uma compra hoje Tu queria uma Kombi, velho? Eu queria Pra quê, velho? Pra mim e meu marido Pra mim e meu marido sair pra fora trabalhar assim, sabe? Primeiro passeio, família É na Garupa dele, Isaac Basta na Garupa É! 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 É!